Olá, então eu vou continuar falando, eu já fiz dois vídeos sobre o Advent of Code de hoje. Desta vez eu vou mostrar uma solução, não é a minha solução, mas é uma solução em Elixir. E aqui vou mostrar para vocês como foi que eu descobri essa pessoa aqui, Andrew Glassman. É lá de Milwaukee, no Wisconsin, aqui tem o perfil dele, no GitHub, o site e o perfil no Twitter, se vocês quiserem seguir. Então no GitHub é a Glassman, no Twitter é a underline Glassman. Tem outro link aqui também, ah, é músico também, aparentemente. E ele postou aqui dizendo que gostou muito dessa solução para o dia 7 do Advent of Code. Então está aqui a solução, mas o que eu vou fazer é eu vou pegar o repositório dele aqui. E eu vou dar um git clone adventofcode.git. E agora eu vou ir para o repositório, vários anos aqui, e vários... É, parece que é um projeto. Ele está dizendo, ah, ele está usando... Eu também, eu acho que... É, please install a version, no preset version of installed core command mixer. Será que é o mix.exe que está pedindo? Aqui, será que se eu colocar .13? Bem. Please, a version... No preset version installed for command mix. So, é, stf global elixir 13.0. Eu pensava que estava instalado. Vocês vão ver como é rápido. Instalar, flexir. Sobre a adição mais nova. Então, está dizendo que está instalado. Sim. E agora... No preset installed for command mix. Estranho. Ah, 2 versions. Ah, sim, entendi. 13.0-ATP-24. 24.0.2. Eu não sei qual é o Erlang que eu tenho aqui. Pronto. Agora foi. É, os testes dele tem muitas coisas aqui. Talvez não precise. Mas, enfim. Eu peguei o repositório correto aqui. Ah, é que está no arquivo test. Na pasta test. É, eu não gostei muito do que ele fez aqui. Ele colocou os testes. E as funções. Tudo junto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou... criar um arquivo aqui no Leap. Porque o arquivo... Ah, é. Não tem nada aqui. Então... Vou criar... Vou pegar lá o arquivo D0.teste. Vou trazer tudo que está aqui para cá. Isso é o que ele fez. E... É, ele não trouxe para cá os arquivos. Mas tudo bem. O que eu vou fazer é... Vou colocar tudo aqui no... Vou criar uma função main. Não faz nada. É... Não. É isso. E recebe um nome de arquivo. Arquivo. E executa. Certo. Named function acerte. Como eu estou mexendo aqui com o arquivo dele. Eu... Posso apagar esse arquivo, né? Não preciso mais dos testes dele. Define function acerte. Ah, sim. A finalidade do programa é aqui. Certo. Agora... Pronto. Agora eu tenho aqui... E o C. E o C. E o C. E o C. Se eu chamar aqui com o nome de um arquivo, por exemplo, input.txt. Ele vai encontrar o arquivo, vai processar. E... E aqui, pelo que eu lembro lá do teste dele, isso aqui é a tarefa dois. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar. CP. Eu vou lá em... E o barra desktop. Barra aprendizado. Barra LX. Barra pensando em LX. Barra advent of code. Barra 2021. Barra day 7. Barra... Então, tudo que está lá, que seja asterisco.txt, eu vou copiar para cá. Pronto. Agora, eu vou lá voltar no IX menos SMX. E eu vou... Input.txt. Que é a minha input. Primeiro argumento... Not a textual representation of an integer. Hum, que interessante. Deixa eu ver o que é que é file.read. File.read. Input.txt. Me dá. Está certo aqui. Mas aqui tem um barra N no final. Ah, mas ele colocou o trim true. Trim true. Assim, a gente pode ver o que é que o parse input faz. Não está fazendo certo. Errors were found at the given argument. First argument is not a textual representation of an integer. É por causa desse 401 aqui. E num X. E num X. E num X. Vou botar uma coisa aqui. Aí eu tenho que recopilar isso aqui, né? E... Será que entrou em loop infinito? Ou será que ele está processando? Não, o interessante é... Ele fez da forma não eficiente. Como eu fiz. Então, ele... Ele usou aqui. Então, aqui... Então, veja. O problema que estava tendo é que ele estava pegando um barra N ali do final da entrada. E ele não estava sabendo o que fazer. Então, com o trim, eu tirei o barra N. Aí no parse input, o que é que ele faz? Ele quebra em várias strings separadas por vírgula. Então, vai ter a... Deixa eu voltar aqui. O primeiro string vai ser 1101. O segundo string, 1. O terceiro string, 29. E a última string, 401. Que era onde estava dando problema. Então, é aqui. E para cada uma das strings resultantes, que era o... Então, ele vai ter uma lista de strings. Ah, é o legal do Alistia que dá para fazer isso aqui. Eu posso fazer assim. Um IO inspect. No meio. Nesse aspecto, o Alistia é melhor que o Erlang. Porque eu vou fazer isso. E ele vai mostrar. Tudo que eu estava explicando, ele mostra. Se eu tivesse no Livebook, melhor ainda. Pois não, dá para colocar isso aqui no Livebook. O que é que eu vou fazer? Livebook. Vou abrir um Livebook. Demora um pouquinho para abrir o Livebook, mas funciona. Eu já abri hoje. Então, deveria estar... Images up to date for Livebook latest. Pronto. Aqui, vou copiar esse link. E... O Livebook está rodando aqui localmente. No Docker. Vou criar. Aí, eu vou chamar aqui de... Andrew... Opa. Andrew Glassman Solution. E aqui, o que eu posso fazer é brincar um pouco com isso. Se eu avaliar aqui, ele vai simplesmente gerar um módulo. Mas eu posso fazer isso como eu fiz antes. Que é... IOC.LX.Main. Aí, agora, com outro problema. Que é o seguinte. O input.txt... Ah, não. Ele funcionou. Ele pegou. O fato de eu ter aberto aqui, faz com que ele pegue o arquivo dali, né? Então... Cadê o Livebook aqui? É, vejam. Demorou um pouquinho. Primeiro, ele calculou... Primeiro, ele... Imediatamente, ele mostrou... Vou comentar aqui a fonte. Como é que eu... Alguém estava falando que tem uns settings aqui. Display name. Ok. Shortcuts. Eu não conheço ainda os shortcuts, não. Opa. Botou. Beleza. Ele não perdeu. Então, esse... Eu vi o Valen fazendo alguma coisa que não precisava desse Ion Inspect. Mas... É. Mas não era dentro. Então, joia. Ele gera assim. Aí, o legal do Ion Inspect é... Pronto. Ah, eu não quero ver... Ali... Opa. Não quero ver a lista de strings. Eu quero ver a lista de números. Eu posso colocar um Ion Inspect aqui. E eu avalio. E ele vai mostrar... Ué. Ele não salvou. Ou ele está mostrando já os números? Não. Ele está mostrando com um string aqui. Ah, porque eu tenho que clicar o Revaluate. Acho que tem uma... Ó, tem uma opção Revaluate Automatically. Mas tudo bem. Reavaliou. Olha, agora vai aparecer os números. Não, aparece tudo. Ah, que legal. Ele mostra o tempo que está levando para calcular. Caramba, é muito tempo. Mas a minha solução estava lenta também. Até que eu olhei lá no Erlang Fórums e vi uma solução melhor. Resolve, né? Passa. 9483675. Deixa eu ver se é essa a mesma solução da parte 2. Não vou nem olhar a parte 1. Só a parte 2. Se é essa a solução para os meus dados. Os meus dados. 94813675. Então, está certinho. E aqui... Pronto. Então, aqui ele me dá uma lista de números. Isso é o que o Parts Input faz. E aí, o que ele passa é uma lista de números para o List Fuel. Com a opção Increasing. Eu acho que o List Fuel... Se a opção for constante, ele calcula a parte 1. Vou colocar o constante aqui para vocês verem. Vou colocar aqui constant. Como ele está no Revaluate Automatically... Eu acho que ele vai... Não. É Revaluate Automatically. Sim. Então, vai ver. É que assim, a primeira parte... Deveria ser bem rápida. Ela. Bem rápida. Eu acho que eu comecei a reavaliar isso aqui antes de terminar de reavaliar isso aqui. A primeira parte é bem rápida, porque é o constant. Mas a segunda parte, que é o Increasing, demora mais. Por quê? Então, ele passa isso aqui para o List Fuel. O List Fuel... Olha que legal. O Enum não sabia que tem isso aqui. O módulo Enum tem Min e Max para a entrada. Então, ele pega uma lista de entrada, que é o Input, e ele te retorna o menor número e o maior número. Talvez vai até não só para números, né? Mas provavelmente vale para, por exemplo, o Strings. Enum, MinMax... Vamos colocar uma lista aqui contendo A, A, Z, 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 B, B, B. Então, ele vai retornar um par contendo A, A, Z, Z, Z. Deu certo. Não conhecia esse MinMax, que é uma coisa muito importante para a solução desse problema, como a gente viu nos vídeos anteriores. E aí, ele conta as frequências... Será que precisava? Vou colocar aqui o I.O.Inspect dos Frequencies. Peço para reavaliar. Ah, não precisa. Só preciso ver se já foi reavaliado. Foi. E aqui... Interessante por que ele não... Eu tenho que salvar. Auto-Save. Eu vou tirar esse Revaluate Automatically, porque eu não sei. Vou pedir para reavaliar. Agora sim. Então, ele contou as frequências de cada número. Eu não fiz isso. Realmente, é uma otimização interessante, mas eu consegui uma versão eficiente com a ajuda da outra pessoa lá no Erlang Forums, sem precisar contar as frequências. Ele diz, olha, vai do primeiro ao último número da entrada, e para cada um desses números, calcula o custo de combustível. E eu acho que essa função aqui, totalFuelCost, vai calcular o custo de combustível, vai retornar um par. Exatamente, olha. Ela vai retornar um par. Enum, reduce, input, FN, positionCount, ACC, LR. Como será que esse totalFuelCost funciona para uma entrada qualquer? E o offset? Qual que é o offset? É outra função? Vamos tentar ver o que é que acontece aqui. Será que ele... Eu já tirei, né? Preciso reavaliar. Eu avalio aqui, e eu coloco EOC... Cadê a ajuda aqui? EOC Elixir, ponto, totalFuelCost, de, constant. Aí a entrada vai ser, por exemplo, um, dois, três, em relação à posição 1. Tem alguma coisa muito estranha. Será que é por causa disso aqui? Stop. TotalFuelCost, constant, input, 1. TotalFuelCost, totalFuelCost. Estou digitando alguma coisa errada? Ah, o C dele é minúsculo. Isso, só isso. Gente, o que é isso? No FunctionClauseMatching, a... função... Ele precisa de uma função anônima. É, tem que ver o que é que ele chama aqui. MinMax. É, eu acho que eu estou trocando aqui. Esse é o 2. Por outro... Então, está certo. Um, dois, três. Vejam, às vezes é mais difícil entender o código de outra pessoa do que fazer. TotalFuelCost recebe o input. O input vem do map. O map pega do MinMax. Ele apply ou ele aplica. Ah, ele não aplica TotalFuelCost direto, né? Ele aplica... É o terceiro. É um número. Está certo. Tem que ser ou um, ou dois, ou três aqui. O primeiro argumento, como é um... um pipe. Ah, não. CalculateType. Não, está certo. E o segundo argumento são as frequ... Ah, tem que ser um map. Então, beleza. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho... Antes disso, eu tenho que dizer o que ele fez diferente do que eu fiz, do que o pessoal lá no Erlang fez. Antes, eu tenho que pegar essa lista e calcular as frequências dela. Vou dar um ION inspect aqui nas frequências só para ver. Então, olha. Três. O que é que ele está dizendo aqui que é três? Ele está dizendo o seguinte. O custo para todo mundo vir para a posição um é três. Por quê? O dois vai levar... Quem está no dois vai levar... vai ser um espaço que vai ter que andar e o três vai ter que andar dois espaços. Um mais dois, três. Se tivéssemos dois, dois, seria... Para ir para a posição um, todo mundo ir para a posição um, que isso aí são os robôs Siris. Vai ser um, dois, três, quatro. Vamos ver se dá quatro. Deu. E se fosse mais um aqui? Dois, quatro. Isso para a posição um. E para a posição dois? Ah, aí facilita. Esse aqui só anda um e esses dois aqui andam um também. Então, três. Jóia. Então, tem que fazer isso para cada uma das... É, ele economiza um pouco de processamento aqui. Não sei se compensa. É. A questão é que como ele tem essa entrada como um map, ok? A questão é, ele está calculando certo. Agora, vamos entender esse in-un-reduce. O in-un-reduce recebe a entrada, que é os frequencies. Então, ele está fazendo o in-un-reduce as frequências. O in-un-reduce no Erlang é lists dois pontos foldLeft. Aí, ele coloca zero, que é o acumulador. Aí, ele tem uma função anônima que diz o seguinte. Vamos ver se vai dar certo aqui. É, porque aí eu preciso do offset, que recebe de entrada. Vamos dizer que é o 2. vamos ver se dá a mesma coisa que estava dando. Estava dando 3, tem que dar 3. Ele reclamou do summation. É, como o summation é uma função do pacote, eu posso escrevê-la aqui. AOC elixir ponto summation. Vamos ver se dá 3. Deu 3. Jóia. Então, o que é que ele está fazendo? O acumulador é zero. para cada uma das, ele está pegando as frequências. Isso aqui, quando eu faço um reduce em cima de um map, o que eu olho são várias tuplas. Então, isso aqui vai ser a tupla 1, 1. Isso aqui vai ser a tupla 2, 2. Isso aqui é a tupla 2, 2 no sentido de 1,1. A segunda tupla vai ser 2,2. A terceira tupla vai ser 3,2. Isso vai ser um map aqui no reduce. Então, o que é que o reduce faz? Ele pega uma coleção, um valor inicial, ele vai, ele pega essa função aqui, ele vai aplicar. Na primeira vez, o ACC vai ser zero. E quem vai ser esse position count aqui? Vai ser 1. Então, ele vai fazer, olha, se eu aplicar fn de 1 com 0, vai ser 0 mais count, que é a quantidade de uns que tem, multiplicado pelo summation de, do valor, da posição para onde eu, é, é o valor absoluto. Summation, joia. Ele simplesmente pega a distância, esse abs é a distância, entre a posição que eu estou olhando, porque eu vou olhar a posição 1, a posição 2, a posição 3. Pega o valor absoluto, que às vezes for negativo vira positivo, distância, e chama a função summation. A função summation é aqui que o código dele fica ineficiente, é isso? Por quê? Agora que eu estou vendo aqui, ah, olha, não, é o seguinte, eu estou fazendo isso com o código da versão increasing, eu quero mesmo é o código da versão decreasing, não, constant. Deixa eu trocar aqui o input por frequencies, zero, position, acc, acc, count, abs, offset, deixa eu ver se vai dar certo, define function offset barra zero, no such import, aqui o offset é o 2, por exemplo, vamos ver se vai dar 3, deu 3, certo. É, então, na versão, na parte 1 do problema, ele simplesmente pega o valor absoluto, na parte 2 é que ele faz esse summation, e aí, esse summation dele, veja, é uma função recursiva, aí isso pode dar problema, o que eu fiz, e aí, eu fiz, como eu disse, eu simplesmente copiei, é uma boa ideia, lá do, Danila, tá lá no meu vídeo em inglês, Danila, não vou lembrar, mas assim que eu entrar no meu GitHub, eu lembro o nome do Danila, tá aqui, pensando em Elixir, não, eu sempre clico no 2021, no Advent of Code, 2021, dia 7, já tá na minha, que eu copiei do Danila, eu nem disse aqui que eu copiei do Danila, mas tá aqui, Danila, Danila Fedyaskin, eu acho que é russo, olha aqui a beleza da solução do Danila, uma funçãozinha, ah, deixa eu voltar lá no Livebook, então, o que é que eu vou fazer, vou deixar isso aqui como comentário, vou, vou chamar o, então, já entendi como ele faz, não sei se vocês entenderam, mas eu já entendi, ele tá usando o Reduce, tá usando uma otimização, então, se eu juntar agora a otimização dele com a otimização do Danila, vai ficar até mais rápido, mas vamos só ficar de olho no tempo que vai levar antes da versão do Danila, agora, então, o Summation dele vai ser N vezes 1 mais mais N, eu acho que o Div em em LX tem que ser assim, vamos ver se realmente dá certo, ah, tem que ficar de olho no número, 948136, recopila, e avalia, então, não tá significativamente mais rápido, não, tem alguma outra coisa aqui que é muito recursiva, ou é algum outro problema, mas enfim, deixa eu fazer mais um teste que é sair aqui do, pronto, fiz isso aqui, vou recopilar, qual é o nome, e eu se, não, eu, esse aqui era o outro Ix que eu abri, Ix-S mix, e agora eu input.txt, imediato, e errado, engraçado, por que que foi imediato e errado? x vezes 1x div 2, será que é isso? deixa eu ver o meu código talvez o problema seja isso aqui agora sim, então vejam, deu a resposta de forma imediata, resposta correta, para isso, bastou eu trocar summation por isso aqui, ok, eu acho que eu cumpri o meu objetivo, que eu queria entender esse código do Andrew Glassman, vou deixar isso aqui no giz e colocar na descrição do vídeo, se alguém se interessar, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu imaginava, 34 minutos, mas eu consegui resolver o quer dizer, resolver não, consegui entender a resolução do Andrew Glassman para o dia 7 do Advent of Code, para isso, olha, basta eu fazer, o que dá para fazer aqui, talvez para melhorar, é o seguinte, eu posso fazer assim, e eu se fixer.main input.txt, com isso eu chamo, para isso eu vou ter que chamar um IO putz, 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 vai dar certo, vou chamar elixir, e, ah, é que ele está no lib, elixir, lib, barra, e aí eu, é, funcionou, só que ele só está fazendo a parte 1, então, para isso, eu precisaria ter, ter, ter uma coisa assim, que era o seguinte, input igual a isso aqui, e aí, eu faço um putz, com isso aqui, um putz, ah, então, como é um, um name, né, eu posso deixar aqui, desse jeito aqui, ó, dois pipes, dois putz, vamos ver se vai dar certo, ah, agora, eu só tenho que trocar essa aqui, pelo, pelo constant, porque é a parte 1, vamos ver se o constant está certo, 3, 3, 6, 0, 4, 0, 0, 0, 0, vamos ver aqui, 3, 3, 6, 0, 4, 0, 0, claro, está certo, para a minha entrada, deixa eu dar um mix format, e isso aqui, eu posso, até colocar como comentário aqui, que eu, acho que está bom, então, o que é que eu aprendi com este código, isso aqui realmente eu não aprendi grandes coisas, não, não está errado, está certo, mas é só que é o básico, file read lê um arquivo, string to int corta espaços antes e depois, e barra n, marcador de pulo de linha, ele corta também, o, e no map string to int já sabia, aqui, ah, o que é que eu aprendi? Aprendi que existe o enumimax no elixir, aprendi que dá para melhorar ainda mais o código lá do Danila, usando frequencies, e assim você economiza um pouco do seu trabalho, porque se tiver mil, mil series na posição 2, ele só faz o cálculo uma vez, não faz para os mil series, eu acho que a versão, é bom verificar isso, e eu acho que a versão do Danila faz para os mil, é run, é, list sec, list some, few of fun, é, ele faz para os mil, por que não é um grande problema? Porque acaba sendo uma redução pequena, o que realmente fez a diferença da versão do Danila, para essa versão aqui do Andrew, é que o Danila sacou que essa, você podia ter essa função aqui, que faz o cálculo necessário, acho que isso aqui é uma, soma de PA, PG, nem lembro mais a matemática, mas, é um cálculo matemático simples, e aí ele colocou esse cálculo aqui, e pronto, resolveu, enquanto que eu e o Andrew, a gente fez isso aqui na mão, simplesmente, não lembrou da questão da matemática, e aí, demorava um tempão, é isso pessoal, um grande abraço, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.